Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai no médico porque eu tenho dois bolinhos que eu vou ter que tá no meu braço e a gente vai no médico e... é muito chato, né? Aí eu não vejo, deve ser uma mosca que picou, né? Eu não sei. E eu não sei o que que é isso aqui. Uma mosca que picou, filha? É. Não, na verdade é um cisto, são dois cistos no seu braço esquerdo, né? É. E aí a gente ficou uns meses com essa bolinha porque os médicos estavam tudo restritos, né? Por causa da quarentena. E aí semana passada quando a gente foi no médico a gente mostrou e ele falou que tinha que fazer uma pequena cirurgia pra tirar essas bolinhas e depois fazer uma biópsia nessas bolinhas, né? É. Então hoje a gente tá dirigindo até Provo. É. E aí a gente tá com a consulta marcada. A Júlia vai fazer duas pequenas cirurgias porque são duas bolinhas, uma maior e uma menor. Uma pra cima e uma pra baixo. É. O pessoal tava andando aqui na estrada e aí tem um carro de polícia andando ali já há um tempão com as luzes ligadas ali na estrada. Não sei se vocês conseguem ver. Mas já tá um tempão já rodando. Eu não sei pra onde que ele tá indo mas ele tá cortando todo mundo aqui na estrada. É uma estrada bem retona, bem larga. Como vocês conseguem ver, ó. Aqui nos Estados Unidos é engraçado porque as cidades parecem os bairros aí, né? No Brasil. Só que eles são mais distantes, né? Você precisa, pra atravessar às vezes uma cidade pra outra, né? Que tipo um bairro você precisa pegar a estrada. Essa daqui é a estrada principal daqui de Utah. que é a que leva pra outros estados, né? Como Las Vegas, Califórnia, Idaho. Então essa daqui é a estrada principal, assim, daqui de Utah. E a polícia continua ali. Não sei o que que houve ali que eles estão... Ah, eu acho que ele saiu ali. Entrou na cidade ali. De Bluffdale. Enfim, tava meio preocupada porque ele tava rodando já há um tempão. Deve ter acontecido alguma coisa. Alguém deve ter chamado eles. Mas enfim, tô menos preocupada agora. Vamos seguir viagem pra provo. Parece uma coisa, né? A estrada sempre fica bem limpa. Bem... Assim, você corre. E hoje, só porque a gente tem horário pra chegar lá, tá assim, ó. Ai, ai, viu? A gente não pode chegar atrasada, senão a gente vai perder. Eles remarcam. Só que como é muito longe pra gente, né? A gente não... Não dá pra ficar remarcando assim, né? É muito tempo de viagem. 40 minutos. Andando, tipo, a... 120 km por hora, sabe? Ó como é que tá aqui. Ó como é que tá aqui, ó. Esse negócio precisa andar, senão a gente vai chegar atrasado lá. Enfim. Vamos ver aí quanto tempo a gente vai demorar aqui. Eu acho que eu vou sair dessa linha aqui porque eu acho que as outras... Nós estamos aqui, ó, pessoal. Descobrimos aqui, ó, porque que a pista aqui, ó, tá indo bem devagar, ó. Polícia aqui, ó. Pessoal tá tudo... Não sei o que que houve aí. Mas acabaram diminuindo... Ah, teve uma batida ali, ó, na frente. Mais um carro da polícia aqui. Como é que o cara conseguiu fazer isso, gente? Pergunta. Enfim. Bateu com tudo aí. Vamos seguir em frente que a gente tem que chegar a tempo lá. Vamos lá. A Julinha tá chorando aqui já no carro. A gente não ia conseguir chegar a tempo se continuasse assim. Mas a gente vai conseguir. Ah, não! Tem outro carro da polícia aqui perto de um caminhão, ó. Aí eles vão até entrar aqui na pista, ó. Hoje tá muito... Tá muito... Aqui tá bem ruim, ó. E do outro lado aqui, ó. Também tá tudo parado, ó. Não sei o que tá acontecendo. Isso é mais pior. O outro carro parou aqui, ó. Polícia ali também seguiu eles. Nossa! Mas tá bem ruim aqui hoje, olha. Hoje o nosso dia tá muito ruim. Vamos lá, filha. A gente vai chegar a tempo. Ó, pessoal. Chegamos aqui, ó. Chegamos exatamente no Pulo do Gato. 48. Vou estacionar o carro agora. E vou dar entrada aqui. É! Foi um milagre. Porque, sinceramente, eu achei que a gente não ia chegar. Mas eu sabia. Você sabia, filha, que você ia chegar a tempo? Vamos lá estacionar o carro rapidinho e correr. A gente tem que dar entrada aqui. 10h50. Vamos correr lá pra fazer a... A matrícula da Ula. Tá aqui, ó. A gente acabou de chegar. Vamos lá, filha. Colocou a sua máscara. E a gente vai lá rapidinho. Vamos correr, bora. Vamos lá. Então, pessoal, a gente conseguiu chegar aqui a tempo, né? Eu pensei que a gente não ia chegar. Tipo isso aqui. A gente acabou de fazer ali a entrada dela. E deu tudo certo. A gente chegou a tempo. Como vocês viram. E a gente fez um teste ali na frente, na porta, né? Pra saber se a gente tá com febre, alguma coisa. Tem que entrar de máscara, né? E agora a gente vai esperar um médico chamar a gente. Agora eu não sei se eles vão deixar eu entrar com a Julinha na sala, né, filha? Eu vou ter que ficar esperando aqui. Vamos lá. Ó, chega. Doze segundos depois... E aí, vamos comer para o seu café, ok? Ok. 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 Vou começar a fazer os testes aqui É nesse braço aqui Na verdade eu falei esquerdo, mas é direito Vocês conseguem ver aqui Tá com a máscara do Nicky Ah, que bonitinho É, é bonitinho mesmo Eu acho que eu vou poder ficar aqui na sala, enfim Vamos ver aí Como é que vai ser Daqui a pouco o médico tá vindo e a gente vai esperar o médico chegar E aí, filha Como é que você tá se sentindo? Tão ansiosa? Tão ansiosa Depois não vai poder ficar mexendo com o braço Nem molhar o braço, né? Vai ter que ficar um pouquinho quietinha com o braço Ver como é que vai ser Olha essa bola feia Olha essa bola feia É duro, né, filha? Muito duro Tem outro aqui em cima também Que eu vou ter que fazer Vai ter que fazer em dois lugares Eu também tenho que fazer o pé Então, depois dessas cirurgias Eles querem marcar pra gente fazer o pezinho dela A gente vai mostrar pra vocês Depois ela tem os dedinhos do pé grudado, né, filha? Veracinha Nasceram unidos, venceremos São amigos, né? Amigos pra sempre A gente quer dividir eles, né? Eu quero subir eles Olá! Olá! Vem! 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 Diz?! Vem! Vem aqui Vou fazer um pouco mais rápido. Vou fazer um pouco mais rápido. Só um pouco pouco. Você está fazendo muito bem. O que grade você vai estar em este ano? Na 4ª grade. Sim, 1ª grade? É tão legal. Você está tão animado? É um pouco. Você está fazendo anestesia agora no bracinho dela. Quem é o melhor amigo? Olivia. Ela é o melhor amigo da escola. E ela mora na mesma condo. É bom. É bom. Na mesma hora que o meu 5-year-old jogava, uma tinha que ser Elsa e uma tinha que ser Ana. Duas podem ser Elsa e Duas podem ser Ana. Você fez muito bem, Julia. Você está tudo feito. Essa foi a parte difícil. Não, 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 não. Ela não está feita. Não, 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 não. 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 Você está desistindo. Deixe-se. Deixe-se. Ah! Eu... Ela é muito boa. Sim. Sim, ela é muito boa. Eu tenho 30 anos que... Ela é assim... Ah! Ela é. Ela é muito boa. Bom trabalho, Julia. Soap? Um, mais soap e você está tudo com a soap. Assim. Se você não vai ser um espécie de peça. Você deve ter um espécie de peça. Vai lá para trás. Você quer uma espécie de peça? Eu não acho que não. É só uma espécie de cê. É só um espécie de peça. É isso que parece para mim, que é muito raro para ela. É exatamente o que parece para mim. É exatamente o que parece para mim. Então, pessoal, a gente acabou de sair lá da clínica, né? A Ula pegou ali uns brinquedinhos, pegou stickers, adesivinhos de princesa, né, filha? Como é que tá o bracinho? Tá tudo bem? Não deixa o cinto no braço, não. O cinto tá bem no seu braço. Isso. E como eu mostrei pra vocês lá, eles deixaram eu gravar, aquela bolinha, né, dura, bem espessa, assim, sabe? Bem durinha. Eles tão achando que é um cisto de gordura, mas o outro médico que tava acompanhando falou que o cisto não tava muito oleoso, nem nada, então que eles iam mandar pra análise. Então, eles vão mandar pra um laboratório lá e eles vão fazer uma biópsia nesse cisto, né, que tirou do braço dela. Lá tem um outro cisto aqui mais em cima, mas ele é menorzinho. Então, eles falaram que não iam tirar agora, que iam ver o que que ia acontecer, porque talvez se for um cisto de gordura, ele pode se desenvolver, se dissolver, na verdade, dentro do corpo. O próprio corpo pode absorver, né, esse cisto, eles vão ficar de olho. Se continuar crescendo, como aconteceu com esse, né, que tava crescendo, eles vão fazer uma outra, uma outra pequena cirurgia pra retirar também. Mas ele falou que o resultado vai sair daqui a uma semana. A gente espera que não seja nada, realmente só seja um cisto de gordura, né, mas vamos torcer aí e ver que não é nada, né, porque geralmente esses cistos em criança não é muito comum. Como ele falou, ele nunca fez cirurgia de cisto em nenhuma criança, disse que é a primeira vez que ele vê isso. Então, pode ser outras coisas, mas a gente torce que não, ela tá saudável, tá se sentindo bem, não há de ser nada, né. Então, a gente vai passar agora ali no Walmart e comprar algumas coisas, né, filha. Vamos comprar um sorvete que ela quer, a gente vai fazer algumas vontades dela aí, por causa que ela foi bem corajosa hoje, né, filha. A gente vai comprar algumas coisinhas pra ela e voltar pra casa aí, uns 40 minutos aí pra voltar pra casa. O que que você tirou? Maranhinha. Ó, muito bonitinha. Então, pessoal, agora a gente parou aqui no Walmart, a gente vai aproveitar e vai fazer umas comprinhas logo pra casa. Leite, né, as coisas que a gente precisa. E... Como é que você tá se sentindo? Tudo bem? Sim, pessoal. Você tá sangrando, né? A gente vai mostrar como é que vai ser o procedimento da Júlia durante esses dias. Eles falaram que ela vai precisar ficar durante 10 dias com esse adesivo aqui. Eles me deram vários pra fazer lá em casa, pra fazer a limpeza e tal, e pra trocar, pra eu não precisar voltar aqui. Como eu moro muito longe, né, daqui agora, mas eu gosto muito dessa clínica dos médicos daqui, então eu dirijo mesmo, sabe? Porque eu sinto mais segura, eu confio mais, então eu acabo dirigindo. Mas a gente vai fazer a troca, eu vou mostrar pra vocês como é que vai estar sendo a recuperação dela. Não pode molhar. E vai ter que tomar banho de canequinha, né, filha? Canequinha? O que é canequinha? Canequinha é aquele baldinho, sem molhar o braço, não pode molhar o braço. Eu fui bem brave, eu nem chorei. Deixa uma mensagem bem legal aí pra Júlia, se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo com seus amigos, tá bom? Um beijo! Inscreve no canal! Não pode esquecer de se inscrever no canal, né, filha? Não pode. Tá bom, um beijo, tchau! Beijo, tchau! Tchau!